É meus amigos, deu ruim. Passou mil quilos na carga, cara. Eu tinha mil quilos, uma tonelada. Eu não sei de quanto que eles fizeram, que deu isso. Aí depois deu amarrado tudo, depois zerado. Eu sei que eu acho um erro, tá? Porque o certo de... Antes de amarrar tinha que pesar, né? Mas não, cara. Tinha que amarrar primeiro pra depois pesar. Tipo, ó. Amarrei tudo, tudo certinho, tudo bonitinho. Três rondantes, três na régua, e pesarada, pra botar na balança e passar mil quilos da carga. E falaram que tinha que desamarrar e pesarada. Eu falei, não. Peraí, não. Eu não vou desamarrar. Não bota a mão em uma corda. Se você quiser desamarrar e amarra e tirar e amarrar de novo, boa sorte. Pode desamarrar e tirar a carga de cima. Daí eles também vão desamarrar. Tem que desamarrar tudo pra tirar mil quilos pra... Vai lanar tudo de novo. Não, olha. Eu fico louco de esporno com esse cara. O cara só fica perdendo tempo aqui. Deu das duas horas pronto. Vem na hora de sair e dá um troço desse. Já é cinco horas da tarde. Daí o cara fica o dia todo aqui nessa bolarina. É pra acabar. Não quero nem descer do caminhão. Quero que eles se virem lá e tchau, obrigado. Vou dormir e eles me acordar só a hora que estiver pronto. Não sou paiaço de ninguém pra tá amarrando e desamarrando o caminhão. Não, não mesmo. Agora eu dormi um saninho e tchau, obrigado. Fala, meus amigos. E agora? Não sei se eu vou dar o prazer. Muito paz. Cantou a liberdade do carregamento. O velocímetro trancou e não se trancou mais agora se eu descreva. Passar pra ver isso aí que já é. Mas é ruim, o cara tá sem contar de ele ainda vai. Mas agora sem contar de ele, sem velocímetro. Vou saber quantos milhão por hora eu tô, né? Eu não sei, mas acho que eu tinha que ter ido por lá. Vou pegar o rodão e o anel. Ah, não, mas sai aqui. Ui, que sorte. Estou indo lá no local da Mar para fazer o carregamento de carro. Estar aqui e seguir ali na panela ali. Fazer assim de ideia. Assim me acordei agora há pouco, 11 horas me acordei. Quero mais 12 horas agora que eu me acordei. Ainda não, a marquita foi a rada, daí a brilhou a carrega. Vamos lá carregar agora. E olha, brilhantinho, cara, que merda. Ó. Eita, velho. Deu tudo isso aí. Tem que levar a balança, mas aí vem a traseira na puxa da abelarela e... E aí, salgando também. E aí, não tem o que pular lá. Tem uma peste de manhã lá. Se não, o cachorro é rante aqui em São Paulo, tá só o caramá, com a Curitiba e o cachorro. Meu Deus, que tranqueirada. Vamos parar então, sem parar. Cê tá doido. Hoje é quarta, quinta, terça, quarta. Aqui é quarta, Pedro. Nossa, não, eu não sei fazer três viagens. Vem, meus amigos. Tá bom poder mais, meu. Ai, ai, ai. Eu tava todo vizinho. Ah, eu tô todo vizinho. Ah, eu tô todo vizinho. Ah, eu tô todo vizinho. E aí, não, eu tô todo vizinho. Deutinho, é tudo cheioar lá de preparado. Meu Deus do céu. Vamos, 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 Gaudete, lá na direita. Nossa, aí. O carro, velho, tá parecendo um barranco de sujeira. Meu Deus do céu. O Badani importou tudo aí. Cê tá doido, tô necessitando de uma lavagem rápida. A Badani entortou tudo, ó. Por causa que tava vazando aquela mangueirinha do diesel lá. E daí, de certo, o óleo chegou aqui atrás, né. Os pneuzinhos vão indo pra casa da chapéu. O pneu do truque tá arrastando demais, tá. Meu levante do truque ainda não tá funcionando. Cê tá doido. Vou carregar uns tubos aqui. Cano. Só digo como é que vai ficar isso aí, né. Tá, capinha aqui. De onde quebraram, né, capinha? Aí. Vai lá. Tamanho da beldona. Carregar e amarrar e dar, né. Olha que grosseiro desse. Isso aqui é bom pra fazer aquelas rodinhas de... Só que isso aqui é muito grande. Tem que ser isso aqui assim, eu acho. Não tem aqueles kartzinhos, aqueles... Que tem as rodinhas de tecneio assim, pra derrapar, pra fazer drift. Lá na minha cidade lá. E tinha... Tem as... Nós chamamos de trike, né. É uma bicicletinha. Daí tem a rodinha de... A roda normal na frente. Aí ela é um quadrinho assim, com ferrinho assim. E um banquinho e... Daí tipo, vem duas rodinhas assim, tipo, feitas de cana assim, ó. De tecneio. Mas eu andava direto lá, na seta. Daí essa rodinha era menor, né. Que eu vejo muito grande. Era tipo aquele lá, assim, ó. É tipo esses aqui, ó. Pra... Pra derrapar. E é igual esse aqui, ó. Ela aí é um... Tipo, um enchimento aqui. De tecneio com rolamento. E um cano desse aqui pra... Pra fazer pra derrapar. Pra descer a serra. Eu nunca consegui andar naquele lá. Porque... Como a traseira derrabava demais. Ela é sempre... Ficando, andando de volta, assim, ó. Cê tá doido. Vamos esperar. Carregar aí. Depois da... Olha lá o tamanho daquelas argolas. Meu Deus. Só diga como é que vai ficar ali. Eu ia falar, fala, meus amigos. Mas eu sempre falo isso, né. Rodoanel, Mário, fala. Fazer o palco. Devo com o carro do Carregadinho. Carga muito doida. Muito doida, meu. E vamos lá. Vamos lá. Uma parede pergunta, assim, pra mim. Ai, pergunta aí. O caminhão. O que que eu vou cargar mais? Vou parar essa rostura. Se eu vou passar o que? O que que eu vou parar? Ai, tô lá. O que que eu vou parar? O que que eu vou parar? O que eu vou parar? Tchau, tchau.